Fala galera do Hardware, beleza? Tiagueira na área. Seguinte! Pessoal, há muito tempo já, quando eu comecei a fazer os vídeos do AliExpress, o pessoal tinha me pedido para eu falar do Xeon da plataforma X58 e na época eu estava pesquisando outras coisas e acabei deixando para depois e agora que o Xeon está em alta, todo mundo quer saber do Xeon, enfim, daqui para frente o que vai mandar é o Ryzen e o Xeon, por incrível que pareça. Vamos pensar num kit aqui bem baratinho, na verdade, seria um computador que sim, você vai conseguir jogar alguns games, eu separei, eu vou deixar, presta atenção, no primeiro link dos comentários, talvez eu deixe mais links, mas no primeiro link da descrição do vídeo eu vou deixar um teste feito no PUBG com esse processador aqui, o X5670, certo? Então a gente vai montar um kit com esse processador aqui e eu vou deixar também na descrição do vídeo um ou mais testes, o que eu achar de material na internet que tenha o FPS na tela, eu vou deixar para vocês verem, tá bom? É um kit, vamos dizer que de entrada, seria um Xeon de entrada, vou até colocar isso no nome do vídeo, Xeon de entrada, e você consegue usar com uma 1050 Ti, tranquilo, o teste que eu vi é no PUBG, o cara usa uma 1050 Ti no 100% da placa, entendeu? E o Xeon carrega numa boa, então seria como se fosse um Xeon de entrada, só que a diferença é que ao invés de você, por exemplo, se você for comprar um PC de entrada hoje, você vai pagar 300 reais em processador, 300, 350, o Xeon custa essa merreca aqui, 82 reais, é isso mesmo, 82 reais e 17 centavos, vamos dar uma olhada nas especificações dele, a gente pode até dar uma olhada sempre no site da Intel também, apesar que tem tudo aqui, tá? Mas vamos lá. Bom, usado, servidor, modelo aqui, X5670, o clock dele é 2.933, 2.9 a gente pode arredondar, ele tem 12 megas de cache, o que não é ruim, não é os 20 da linha E5, mas também não está longe de ser ruim, 12 megas é bastante. Ele tem 6 núcleos, ele é 6 barra 12, tá? 32 nanômetros, 95 watts de dissipação, e plataforma 13,66, beleza, vamos descer aqui um pouquinho mais, ó, aqui ó, a frequência no turbo vai a 3, 3, 3, 3, 3, bom, vamos lá, descontinuado, 32 nanômetros, tem o preço sugerido aqui, ó, um absurdo de caro, aqui ó, 6 barra 12, 3 ponto, 2.9, 3.3, né, 2.93 e 3.33, 12 megas de cache, ok, beleza, 95 watts, está tudo batendo. É, ele tem um controlador de memória aqui, que ele suporta até 288 gigas, bagatela de 288 gigas, ah, olha aqui, ele suporta memórias até 1.333 só, isso aqui também é um ponto interessante, a memória é mais lenta, né, um pouquinho mais lenta. Enquanto nos outros íons, né, na família E5, a gente vai conseguir usar de até 1.600, aqui a gente vai conseguir só 1.333, e isso vai fazer uma puta de uma diferença na jogatina, eu, sinceramente, acho que não. E, bom, vamos adicionar aqui o carrinho, então esse é o nosso zion de entrada, hein, haha, eita, ferro, vamos lá, placa mãe. Pra tentar baixar bastante o custo aqui mesmo, vamos pegar uma placa Xing Ling, tá, claro, Xing Ling nova. Essa placa aqui é da Clisri, tá vendo? E, bom, é aquela marca que produz memória, que eu já comprei e eu tenho, então eu confio nessa marca aqui, se você confia, eu não sei, eu só sei que eu confio, tá. Vai entrar numa promoção, vai ficar por R$225,00, mas, então o preço normal dela aqui é R$246,00, tá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas filhas, vamos dar uma olhadinha aqui na placa, ó, ela é X58, tá, ela tem aqui um dissipadorzinho aqui, mais um aqui, tem dois resultados de memória RAM, tem um PCI, uma PCI Express, quatro SATA, eu só não sei se esse SATA é dois ou três, a gente já vai conferir já. Pelo que eu tô vendo aqui, tem porta USB 3.0, placa bonita até, viu, bonita e aparentemente bem construída. Ela tem USB 3, deixa eu ver, e ela tem SATA 2, 4 SATA 2, não tem SATA 3, mas quem vai jogar tá cagando pra SATA 2 ou 3, essa aqui é a verdade. Pra quem edita vídeo, um SATA 3 talvez faça uma diferença, mas pra quem tá jogando, isso aí não vai fazer muita diferença não. Ah, e uma coisa interessante aqui, ó, ela suporta memória ECC, tá. Sempre que você for comprar um Xeon, e você já procura uma placa que suporta, eu tô vendo que todas as placas pra algumas plataformas suportam, mas eu sempre vou estar conferindo isso daí, tá. Então, ó, aqui tem mais umas especificações, uma coisa interessante é que ela tem aqui, ó, bem explicitado aqui, ó, ele suporta o X5670, que é o processador que a gente escolheu, né. Então, é, ele não suporta do 80 pra cima, mas do 70 pra baixo, ou melhor, do 80 pra baixo ele suporta. Então aqui já tá bem explícito que ele suporta aqui o processador que a gente tá adquirindo, que a gente tá colocando aqui no kit, né. Isso aqui, realmente é um kitzion de entrada, eu tô achando muito interessante fazer esse vídeo, pra falar a verdade, porque muita gente falava dessa plataforma, e eu não botava muita fé nela, e na hora que eu fui olhar os vídeos na internet, realmente faz um bom papel aí, desempenha um bom papel. Vamos meter no carrinho aqui. Memória vocês já sabem qual que eu vou pegar, né. Vocês já sabem que é memória ECC, com certeza. Bom, gente, em se tratando de um kit de entrada, e aquela memória, aquela memória não, aquela placa, ela não vai funcionar, na verdade não é a placa, né, é o Xeon. O Xeon, ele não vai funcionar com memórias acima de 1333, tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 4GB vezes duas peças, tá, só 8GB de memória. Se você quiser colocar 16, pode até colocar, como é um PC de entrada, tá, então eu vou colocar 8GB. Bom, galera, sempre que eu falo de Xeon, né, depois que eu fiz o teste com o meu E5450, a gente sabe que o cooler não pode ser qualquer cooler, tá. Então eu vou colocar aqui o meu coolerzinho que eu tô namorando pra comprar. Arcelid, sei lá como que se fala isso. Plataforma, então, tem que ser, eu vou pegar com 3 fãs, porque a diferença de 3 pra 1, ó, tá vendo, 85 pra 108. Cara, eu prefiro pagar 20 e poucos reais a mais e ter 3 fãs. E a gente pega na plataforma 1366, né, que é isso aí, a placa-mãe é 1366, certo? O interessante dele é que ele tem 6 heatpipes aqui, então ele faz uma transferência de calor muito grande, dissipador dele também é bem grandão, dissipador ou radiador. Parece ser muito, muito bacana, cara, muito bacana. A única coisa que esses coolers da China, essa parte aqui, ela, de repente, amassa muito fácil. Eu vi um pessoal mexendo na internet neles e amassa com muita facilidade, né? Então, isso aqui talvez seja o calo desses coolers da China. Esse material aqui é muito fininho. Bom, gente, o preço total aqui desse kit deu 521 reais, cara. 521 reais. Então, galera, ó, é um Xeon X5670, tá? 6 barra 12, ele é 2.9, vai até 3.3 no Turbo Boost. A placa-mãe X58 é LGA366 da Clisri, tá? Que vai funcionar aqui, no nosso caso, com memórias de servidor, modelo ECC. Temos aqui 2 vezes 4 GB aqui, ó, 2 peças, vezes 4 GB dessa memória ECC aqui, dessa marca que eu nem sei qual que é e nem vou olhar também. E o nosso cooler aqui, que tá custando 124 reais, com 6 hitpipes, ele tem 3 fans, tá? É um kit bem bacana, pelo preço de 521 reais, cara. 521 reais é o preço de um processador, é o preço de uma placa, sei lá. É um preço super bacana. Lembrando uma coisa, pesquise aqui sobre os cupons, tá? Procura direitinho os cupons aqui, com certeza dá pra baixar um pouquinho esse preço, tá bom? Então, placa-mãe, processador, memória e cooler. E se você tiver coragem, eu vou falar isso em todos os finais do vídeo, se você tiver coragem de comprar, compra, faz um canal no YouTube, espalha aí a informação, porque tem muita gente curiosa querendo saber sobre o Zion, tá bom? Grande abraço, galera, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho